Parabenizando o Fluminense pelo título da Libertadores no sábado, no emblemático estádio do Maracanã, e venceu o Boca Juniors, um dos maiores campeões das Américas, junto com o Independente da Argentina, e eu sou torcedor do Fluminense, eu pude testemunhar um momento histórico para o clube que me fez atleta olímpico em 96 e 2000, então o Fluminense é de 1902 e conquistou a sua maior glória no sábado. O governo Lula 3 está dominado por uma sanha arrecadatória. Olha, eu gostaria de resumir aqui, tanto o governo Lula 1, 2 e 3, a gente pode resumir como uma vontade de arrecadar e arrecadar. Toda administração da política pública nacional é visada pelo governo apenas pela receita e não pelo controle de gastos. Você que está em casa, que você administra pouco recurso na sua casa, ou médio recurso na sua pequena empresa, você tem como controlar os seus gastos, mas não tem como controlar as suas receitas. O governo federal vai abrir 2024 com um rombo de 168 bilhões nos cofres públicos. Todas as manchetes que vocês estão vendo no jornal, na verdade, são manchetes de uma imprensa torcedora, de um governo que assumiu responsabilidade com a imprensa. E se você ir lá na página 4, na página 5, você vai ver uma notícia que na semana passada, está lá, caiu a taxa de desemprego para 7,7%. Só que na página 5 está explicando o porquê, 685 mil cargos públicos, cargos na administração pública. É justamente essa a diferença. Então, por que que 52% das empresas estão pedindo falência ou estão pedindo uma recuperação judicial? Porque não aguentam mais pagar impostos. Para a gente sustentar uma máquina pública que é absolutamente inviável. A gente tem um modelo no governo Lula 3 e ele cai na mesma armadilha do governo 1 e 2. E agora ele está cobrando o Congresso para que a gente vote matérias aqui no Congresso, só que ele não contava que pelo menos uns 150, 200, ou quem sabe até 250 deputados, vão barrar, vão barrar que essas matérias sejam aprovadas. O próprio presidente Arthur Lira já está na imprensa, já ligou o sinal amarelo quase vermelho. O governo federal, o governo Lula, criou uma armadilha para si. É muita incompetência, é falta de tecnicidade nos ministérios, é incapacidade e irresponsabilidade. A gente viu o presidente Lula no final de semana lembrando a Dilma com uma jaca, segurando a jaca, explicando que a jaca não é uma uva. Infelizmente, os eleitores do atual presidente são milpes em enxergar, em saber até diferenciar uma jaca de uma uva. Em muitos momentos não sabe diferenciar uma abóbora de uma picanha. Então tudo é autoexplicativo nesse governo. As contas públicas vão sacramentar, vão condenar o atual governo, principalmente na metade de 2024. E a gente vai ter, infelizmente, como teve com as americanas, as lojas americanas, que os números foram camuflados, os números não serão camuflados durante muito tempo. Eu gostaria de prestar uma homenagem ao Pedro Magaldi, meu braço direito no município de Resende, no estado do Rio de Janeiro. Resende, que tem a Academia Militar das Agulhas Negras. E em Resende, que nós temos projetos esportivos que atingem crianças a adultos e a idosos também, atingindo 480 famílias. Pedro, muito obrigado pela sua dedicação. Você é uma liderança política de Resende. Resende é uma cidade super conservadora, onde deu uma vitória emblemática para o presidente Bolsonaro no segundo turno. E você, além de ser um grande amigo, um engenheiro elétrico, em formação, é uma pessoa que sempre nos ajudou muito em Resende. Então, a nossa militância é com voto de opinião, não é com voto de ocasião, não tem assistencialismo. A única coisa que a gente prega é o pleno desenvolvimento do município de Resende, do estado do Rio de Janeiro e do Brasil, com os nossos valores que os nossos pais passaram para a gente. Pedro, muito obrigado pela sua presença. Ok, deputado Luiz. Parabéns ao Pedro Magal e parabenizo a V. Exª por ter tamanha e boa representação aqui em Brasília, através da representação do deputado Luiz Lima. Leve o nosso abraço, Pedro Magal, a todo o pessoal de Resende. Luiz, querido, a gente está tratando essa informação estarrecedora, a gente fica aqui cada vez mais assustado com o mundo que a gente está vivendo, desses jornalistas que sabiam, segundo Israel, sabiam do ataque e decidiram estar ao lado do Hamas para registrar o momento onde crianças foram mortas, suas famílias dizimadas, aniquiladas, estupros cometidos, enfim. E eu me lembrei do 8 de janeiro do repórter da Reuters que fez a foto ali no Palácio do Planalto. Não dá para dizer que... É a mesma coisa. É a mesma coisa. É certo que a gravidade de Israel supera qualquer coisa que vivemos ali com aquele registro do dia 8 em Brasília. Mas é essa turminha, Luiz, que prefere ver a desgraça e o sangue para ter os views e os cliques na internet. Querido, bom dia. Seja bem-vindo mais uma vez, Luiz Lima. Alexandre, muito obrigado pelo convite. Eu estou aqui no centro do estado do Rio de Janeiro, na cidade de Nova Friburgo, na Avenida Alberto Brown, no centro da cidade. Ouvir toda a sua conversa, todos os seus apontamentos. Pitoli, e eu não vou muito longe, não. Na quarta-feira, estivemos com o embaixador Daniel, embaixador de Israel, aqui no Brasil, em Brasília. Tudo que foi noticiado após... Eu estava assistindo ontem a CNN e outros canais de televisão. Foi uma reunião aberta para todos os deputados. Todos os deputados receberam convite do embaixador de Israel para estar na sala da liderança. Da liderança, onde os deputados líderes se reúnem todo início de semana. Foram convidados os deputados do centro, deputados de esquerda. E, Pitoli, foram 45 minutos de vídeo apresentados pelo embaixador de Israel. Aquele mesmo vídeo que foi apresentado em Nova York para a imprensa dos Estados Unidos. Alguns deputados não conseguiram assistir o vídeo todo. É terrível. É terrível. Desde o assassinato de bebês, até o assassinato de famílias. Os pais mortos nas frentes das crianças, em kibbutz. As crianças, uma cega de um olho e o terrorista comendo sanduíche, abrindo geladeira na frente das crianças. E teve um momento muito forte que uma criança de 10 anos fala assim, por que eu ainda estou vivo com os pais mortos? Então, quando a gente tem uma fala do ministro, do secretário de assuntos internacionais, como o Celso Amorim, falando que o governo de Israel está praticando genocídio, a imprensa brasileira esteve na reunião com o embaixador israelense, viu? Tinham 70, 80 deputados. O presidente Bolsonaro apareceu também. O presidente Bolsonaro, como qualquer cidadão, tem livre acesso ao Congresso Nacional. Qualquer cidadão pode assistir a uma audiência pública. É aberto, nas 30 comissões. Assim como o presidente Lula poderia estar nessa reunião, assim como o representante do atual governo do PT, o Zeca Dirceu, a Glaze Hoffman, também foram convidados, o Lidbeck Farias. Assim como se tiver qualquer um evento da Palestina, nós também podemos estar presentes. Não tem problema, mas a imprensa brasileira passando pano por tudo o que aconteceu é lamentável. A gente ter um representante do Estado brasileiro internacionalmente declarando apoio praticamente a um Estado que tem no comando do seu Estado, o Ramaz, um movimento terrorista, é lamentável, Pitoli. É lamentável o que acontece nas universidades brasileiras. É lamentável que já tenham movimentos de apoio ao Ramaz no nosso país. Então, a gente não teve essa comoção na Síria, por exemplo, quando foram mortos mais de 200 mil árabes, também por próprios árabes. A gente tem a faixa de Gaza, que nem o Egito quer receber os moradores da faixa de Gaza. A gente tem, infelizmente, na faixa de Gaza, 2 milhões de moradores. E que grande parte desses moradores da religião muçulmana são radicais, sim. Então, eu lamento muito pela imprensa brasileira. A imprensa brasileira está fazendo... Eu conversamos sobre isso também com o embaixador Daniel, da preocupação da imprensa estar transmitindo para o brasileiro, que tem dificuldade em informação, uma verdade que não é verdade. Mas, Pitoli, o vídeo que foi apresentado, assim, eu diria que nem os nazistas eram tão cruéis transmitindo a morte das famílias dentro das suas próprias mídias sociais para os parentes. Então, é algo que eu, apesar de ser do Rio de Janeiro, aqui do estado do Rio de Janeiro, a capital fluminense tem muita violência, eu nunca vi tamanha crueldade como eu vi nesse vídeo de 45 minutos, Pitoli. Luiz, a tua voz embagada mostra que abriu uma ferida aí no teu psicológico esse filme, hein? Abriu. E eu acho que eu nem queria ter assistido. Eu estava conversando com o deputado Maurício Marcon antes, e a gente até falou, poxa, será que ele vai mostrar aquele vídeo que foi apresentado em Nova York para os jornalistas? Aí, quando começou, o Maurício Marcon ficou cinco minutos e não continuou assistindo. Mas a imagem que me marcou muito foram dessas crianças pequenas, de oito, nove anos, dois irmãos, e que os pais foram assassinados na frente deles, né? Então, isso me marcou muito. E o menininho ficou cego de um olho em razão de uma granada que eles explodiram dentro da casa dessa família. E os terroristas, sem dó nenhuma das crianças. As crianças estão vivas, elas conseguiram fugir, o embaixador Daniel falou, mas tivemos também cenas que não foram exibidas, como eles assando um bebê na frente dos pais. É inacreditável. O que eu vou falar? É inacreditável. Agora, Luiz, eu vou te falar um negócio que eu fiz essa avaliação aqui ontem, essa análise aqui ontem. O líder maior da esquerda do Brasil é o presidente Lula. Enquanto o Lula não se posicionar de fato, ele não vai, porque flerta com o Hamas com uma tranquilidade assustadora. Enquanto o Lula não se posicionar, ele vai abrindo a possibilidade dessa turminha se posicionar como está fazendo. Para os deputados que aí estão defendendo o Palestina e o Hamas, defendendo o fim do Estado de Israel. A gente sabe que defender o fim do Estado de Israel é acabar com o povo judeu. A gente sabe, defender o fim do Estado de Israel é destruir o povo judeu. E tem gente defendendo isso. Enquanto o Lula não se posicionar como o maior líder da esquerda, vai avançando essa percepção de que temos que defender o Hamas no Brasil. Só que, Luiz, a história da prisão dos terroristas brasileiros patrocinados e treinados pelo Resbolar em solo brasileiro me traz uma dúvida. Resistiríamos a um ataque terrorista? São Paulo, capital, resistiria a um ataque terrorista? Nós não resistiríamos. Só que estes estão fletando com o que tem de pior no planeta. Hamas, Resbolar, achando que está tudo de uma boa. Deixa estourar um ataque terrorista aqui que você vai ver o que vai acontecer, Luiz. Pitoli, para mim, o maior ataque terrorista que pode acontecer a São Paulo é o prefeito da capital do Estado, a cidade de São Paulo, seu Guilherme Boulos. Guilherme Boulos ainda não se posicionou. Guilherme Boulos estava numa reunião na Comissão de Direitos Humanos, se eu não me engano, da Câmara dos Deputados, num movimento pró-Palestina na qual o Estado de Israel, a bandeira de Israel, tinha um risco vermelho. Estávamos numa reunião com o embaixador Daniel, o deputado Abílio Brunini estava sozinho na Comissão de Direitos Humanos, falando exatamente isso. A gente tem, hoje, um candidato a prefeito da cidade de São Paulo, liderando as pesquisas, que tem um olhar simpático à Palestina e não tem um olhar que recrimina o movimento terrorista a mais. E o que me assusta, Pitoli, é que amanhã, no Brasil, tamanha crueldade e desumanidade de parte da esquerda brasileira, daqui a pouco vão estar assassinando deputados de direita, eleitores de direita, por uma causa que, segundo eles, é justa. Eu estive já em Israel, a minha filha esteve em Israel. Israel é um país livre, onde tem a segunda maior passeata gay do mundo, onde você anda livremente, onde árabes trabalham, onde você tem total liberdade. É um país livre. E todo, eu não diria todo muçulmano, mas 25% dos muçulmanos no planeta, a gente está falando de 300 milhões de pessoas, são radicais. Então, o presidente Lula, quando defende esse movimento, o que o Hamas quer é eliminar todos que não são muçulmanos, são os impiéis, são contra cristãos, são contra judeus. Então, a esquerda brasileira, ela é psicopática. É assim como aquele militante de esquerda que defende Fidel Castro, que defende a ditadura cubana, e que essa ditadura cubana não tolera negros, não tolera homossexuais. Então, a esquerda brasileira, ela é doentia. E é lastimável, vou repetir aqui, a postura do secretário, hoje, representando o presidente Lula, internacionalmente, o Celso Amorim, dando uma declaração que o Estado de Israel é genocida, ele posiciona o Brasil entre algumas nações radicais que se opõe ao Estado de Israel. Então, uma coisa é você pedir paz, outra coisa é você condenar o Estado de Israel. O Brasil nunca esteve tão mal representado internacionalmente como no atual momento que a gente passa, Pitólio. O Brasil unknown A maravilha, a morte, a vida, a morte, a morte. A morte, alerde. Legenda por Sônia Ruberti